Qualquer dia desse alguém vai levar meu corpo em sua casa Para que você abrace os meus vestes da última vez Já estou ouvindo você me gritando e pedindo desculpas Pedindo perdão por todas as coisas que você me fez Andei pelo mundo feito um vagabundo tentando esquecer-te Mas infelizmente a todo momento te via querida Agora voltei pra esse lugar e aqui eu me fico E lhe ofereço um restinho de vida Aqui nesta casa onde era minha fui mandado embora Pelo amor de Deus pelos nossos filhos me atenda agora Não deixe que eles vivam separados Estão sempre unidos Despede cantando quem morre te amando E quem foi seu marido Aqui nesta casa onde era minha fui mandado embora Pelo amor de Deus pelos nossos filhos me atenda agora Não deixe que eles vivam separados Cresçam sempre unidos Despede cantando quem morre te amando E quem foi seu marido Despede cantando quem morre te amando Entre você e eu existe seu marido Entre você e eu bate um coração que tá mal resolvido Se hoje estou de bar em bar A culpa é toda sua Não sei mais o que eu faço Meu coração tá em pedaço Sofrendo e bebendo na rua Eu tinha você em meus braços Aquela paixão fulminante Os ciumes foi ocupado E eu não fui relevante Agora choro de saudade Meu coração tá sem saída Saber que eu perdi pra outro O grande amor da minha vida Entre você e eu Entre você e eu existe seu marido Entre você e eu 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 a paixão fulminante, o ciúme foi o culpado, e eu não fui relevante, agora choro de saudades, meu coração tá sem saída, saber que eu vendi pra outro, o grande amor da minha vida. Eu tinha você em meus braços, aquela paixão fulminante, o ciúme foi o culpado, e eu não fui relevante, agora choro de saudades, meu coração tá sem saída, saber que eu vendi pra outro, o grande amor da minha vida. Amigo, essa mulher que hoje é sua, e que você manda bravo, essa mulher já foi feliz. Amigo, essa mulher já foi amada, já foi mis nas madrugadas, e teve os homens que quis. Deixou aquela vida que ela tinha, onde era uma rainha pra viver só com você. Agora você bate e quer briga, você oferece intriga, a quem não merece sofrer. Pare de brigar com ela, pare de brigar com ela. Nossa vida é de momento, aproveite o tempo, aproveite o tempo e não brinque com ela. Amigo, essa mulher é muito linda, e confesso que ainda pode ser muito bom. Amigo, eu estou feliz, lembro que na casa onde morava, quantas vezes desfilava, eu também pedia avis. Cuidado porque se ela for embora A saudade te devora e você não vai suportar Agora ela chora e você sorri Amanhã quando parte é só você que vai chorar Quero ver Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto branca e dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o bem e não brinque com ela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto branca e dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o bem e não brinque com ela Anda Obrigado, gente Obrigado Música apaixonada Acordei de madrugada Meu travesseiro no chão O lençol amarrotado Descobri o meu colchão O cobertor enrolado Ali no canto da cama Chorei de tanta saudade Ao ver que a felicidade Não existe pra quem ama Saí do quarto em desespero Fui pro chuveiro pra esquecer dela Um pedacinho de sabonete Tinha um lembrete das horas velas Um cabelinho pequenininho Enroladinho que ali grudou Da última noite de amor Que passei abraçado com ela Oh, 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 oh Pra saber o que estou passando, qualquer coisa é um bom motivo Pra gente ficar chorando, não tenho mais alegria Passo as noites no abandono, estou pedindo socorro Fiquei igual um cachorro, quando perde do seu dono Saí do quarto em desespero, fui pro chuveiro pra esquecer dela Num pedacinho de sabonete, tinha um lembrete das horas velas Um cabelinho pequenininho, enroladinho que ali grudou Da última noite de amor, que passei abraçado com ela Saí do quarto em desespero, fui pro chuveiro pra esquecer dela Num pedacinho de sabonete, tinha um lembrete das horas velas Um cabelinho pequenininho, enroladinho que ali grudou Da última noite de amor, que passei abraçado com ela Valeu! É remédio ou veneno? Um corpo moreno está me enlouquecendo de tanto desejo Se estou nos braços dela, melhora minha vida Morrendo eu me fecho Ela é sensual É tão original, é meu bem, é meu mal Já não posso entender Sou tão grande e pequeno Vou viver de angústia e prazer É remédio ou veneno que eu estou bebendo da boca de alguém Às vezes melhora, às vezes piora, faz mal e faz bem É meu sol, é meu mel, é meu inferno, meu céu É frio ou calor Mas enfim tudo é paz Sempre queremos mais Se a gente faz amor É remédio ou veneno, um corpo moreno está me enlouquecendo de tanto desejo Se estou nos braços dela, melhora minha vida Morrendo eu me fecho Ela é sensual É tão original, é meu bem, é meu mal Já não posso entender Sou tão grande e pequeno Vou viver de angústia e prazer É remédio ou veneno que eu estou bebendo da boca de alguém Às vezes melhora, às vezes piora, faz mal e faz bem É meu sol, é meu mel, meu inferno, meu céu É frio ou calor Mas enfim tudo é paz Sempre queremos mais Se a gente faz amor É remédio ou veneno que eu estou bebendo da boca de alguém Às vezes melhora, às vezes piora, faz mal e faz bem É meu sol, é meu mel, meu inferno, meu céu É frio ou calor Mas enfim tudo é paz Mas sempre queremos mais Se a gente faz amor É remédio ou veneno que eu estou bebendo da boca de alguém Às vezes melhora, às vezes piora, faz mal e faz bem É meu sol, é meu mel, meu inferno, meu céu É frio ou calor Mas enfim tudo é paz Eu hoje à noite vou ao baile Vou ver minha coisinha dela E nem que eu fique na fileira Quase a noite inteira Eu vou dançar com ela Aí depois que o meu corpo Abraçar o corpo dela Eu levo ela pra minha casa E se ela preferir Eu vou pra casa dela Estou ficando louco Eu estou doente Estou apaixonado Eu estou carente Oh meu Deus, você curou o seu paciente Pega essa mulher e me dê de presente Estou ficando louco Eu estou doente Estou apaixonado Eu estou carente Oh meu Deus, você curou o seu paciente Pega essa mulher e me dê de presente Meu corpo chega a dar um choque Só de pensar eu me enroscando nela Eu sei que pode pegar fogo Quando a minha boca der um beijo nela Fiquei com a cabeça toda Depois que eu vi o remelexo dela Eu sei que tudo vai dar certo Só tá dependendo de dançar com ela Estou ficando louco Estou ficando louco Eu estou doente Estou apaixonado Eu estou carente Oh meu Deus, você curou o seu paciente Pega essa mulher e me dê de presente Pega essa mulher e me dê de presente Estou ficando louco Eu estou doente Estou apaixonado Eu estou carente Oh meu Deus, você curou o seu paciente Pega essa mulher e me dê de presente Estou ficando louco Estou ficando louco Eu estou doente Estou apaixonado Eu estou carente Oh meu Deus, você curou o seu paciente Pega essa mulher e me dê de presente Só minha cama sabe quando eu sofro Quando os desejos vêm me enlouquecer Eu vou guardando o lençol e o travesseiro Como se fosse pedacinhos de você É madrugada, não me vem o sono No abandono amanhã não vou te ver Já me disseram que vai estar naquele hotel Onde seus beijos me levou quase no céu De lá eu vim arrebentando de prazer Quando você estiver no quarto dezesseis Por coincidência, começar a ouvir boleros Pega o interfone e chama alguém Peça depressa, por piedade Esta música eu não quero É minha voz que vai ouvir nesse instante Em aventuras com seu amante secreto Só não te esqueças que no quarto onde estás Há pouco tempo fui seu amor predileto Quando você estiver no quarto dezesseis Quando você estiver no quarto dezesseis Começar a ouvir boleros Começar a ouvir boleros Pega o interfone e chama alguém Peça depressa, por piedade Esta música eu não quero É minha voz que vai ouvir nesse instante Em aventuras com seu amor Em aventuras com seu amante secreto Só não te esqueças que no quarto onde estás Há pouco tempo fui seu amor predileto Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida, não Não tenho paz Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Sem você a minha vida Sem você a minha vida Não é vida, não 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 tenho paz Quando você foi embora Quase que enlouqueci Pelas madrugadas Seias Te procurei por aí Te busquei outros braços Não te achei Não te senti Estou morrendo Estou morrendo Estou morrendo De saudade Amor Por favor Volte pra mim Seu adeus Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Doeu demais Doeu demais Me Que que eu fiz pra te perder Por favor Volte pra mim Eu jamais pensei um dia Que um adeus doesse assim Se ainda quer me ver Venha logo, estou no fim Estou morrendo e não me mate, amor Por favor, volte pra mim Seu adeus doeu demais Doeu demais, doeu, doeu demais Sem você a minha vida Não é vida, não, não tenho paz Seu adeus doeu demais Doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida Não é vida, não, não tenho paz Seu adeus doeu demais Doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto Fiquei esperto, mas de nada adiantou Eu fui amando, apaixonando Eu fui gostando A gente foi avançando A gente se descuidou Eu tô com medo Eu tô com medo, acabou Nosso segredo Estamos na língua do povo O Fuxico começou O Fuxico começou Eu tô com medo, acabou Nosso segredo Estamos na língua do povo O Fuxico começou Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto, mas de nada adiantou Eu fui amando, apaixonando Eu fui gostando A gente foi avançando A gente se descuidou Eu tô com medo, acabou Nosso segredo Estamos na língua do povo O Fuxico começou Eu tô com medo, acabou Nosso segredo Estamos na língua do povo O Fuxico começou Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Meu bem, a nossa casa caiu Meu bem, a nossa casa caiu Não é mais segredo Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Respondi, vi o ódio e morro de amor com ela Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou velha, ela é minha e sempre queremos mais Se me manda ir embora, eu saio pra fora, ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura Casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doentio Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou velha, ela é minha e sempre queremos mais Se me manda ir embora, eu saio pra fora, ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doentio Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doentio Aprendi pra ser feitiço Vou enfeitiço é só pra ela, foi meu mestre que ensinou Feitiço não é pecado, é até sagrado se for por amor Todo amor que eu já tive, veio alguém e carregou Já sofri, já chorei, todo amor que dei, não deram valor Esse alguém que eu tô gostando, tem alguém junto com ela Sexta-feira meia-noite, vou na encruzilhada, vou feitiço nela Aprendi pra ser feitiço, vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo e não ter perigo de ir pra ninguém Meu feitiço é só pra ela, foi meu mestre que ensinou Feitiço não é pecado, é até sagrado se for por amor Quando a gente está gostando E não é correspondido Tem que fazer simpatia, procurar um guia pra ser atendido Eu esperei minha sorte, que pra mim só foi capricho Vejam que felicidade, nunca mais saudade Aprendi feitiço Aprendi a fazer feitiço Vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo e não ter perigo de ir pra ninguém Meu feitiço é só pra ela, foi meu mestre que ensinou Feitiço não é pecado, é até sagrado se for por amor Aprendi a fazer feitiço, vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo e não ter perigo de ir pra ninguém Meu feitiço é só pra ela, foi meu mestre que ensinou Feitiço não é pecado, é até sagrado se for por amor Feitiço não é pecado, é até sagrado se for por amor Feitiço não é pecado, é até sagrado se for por amor Tome um copo de cerveja aqui comigo Somos amigos pra que se envergonhar Eu sou a mesma do passado no presente Minha história nem precisa te contar Essa aliança em seu dedo tem meu nome Vê se recorda as juras que você fez E se quiser chorar misture com meu pranto Mas nessa noite quero ter outra vez As alianças que enfeitam nossos dedos Guardam segredos que ninguém pode saber Somos amigos apesar de tantas brigas Beba comigo ainda gosto de você Somos casados mas o maldito destino Tirou de mim você que eu tanto queria Por isso hoje ando triste pelas noites Apaixonada, afogada na boemia Até as pedras que são pedras se encontram Nos encontramos nessa linda madrugada Beba comigo e me abrace com ternura Depois me deixo sem adeus sem dizer nada As alianças que enfeitam nossos dedos Guardam segredos que ninguém pode saber Somos amigos apesar de tantas brigas Beba comigo ainda gosto de você Quando nós nos conhecemos Começamos namorar Não demorou muito tempo para a gente se amarrar Eu queria, ela queria, era só um começar Foi ficando diferente, veja hoje como está Quando eu chego às vinte horas Ela vem me perguntar Já passa da meia noite e eu te espero pra jantar Eu cansado do serviço e ela nem deixa eu falar Eu não sei onde ela acha tanto nome pra xingar De repente ela grita e começa a dizer Volta lá pros seus amigos que são tudo pra você Essa turma de malandro, todo mundo é vagabundo Os seus parentes não prestam, ela acaba com o meu mundo Já não sei o que fazer, vai aqui o meu protesto É só fazendo amor que ela diz que ainda presto Quando nós nos conhecemos Começamos namorar Não demorou muito tempo para a gente se amarrar Eu queria, ela queria, era só um começar Foi ficando diferente, veja hoje como está Quando eu chego às vinte horas Ela vem me perguntar Já passa da meia noite e eu te espero pra jantar Eu cansado do serviço e ela nem deixa eu falar Eu não sei onde ela acha tanto nome pra xingar De repente ela grita e começa a dizer Volta lá pros seus amigos que são tudo pra você Essa turma de malandro, todo mundo é vagabundo Essa turma de malandro, todo mundo é vagabundo Os seus parentes não prestam, ela acaba com o meu mundo Já não sei o que fazer, vai aqui o meu protesto É só fazendo amor que ela diz que ainda presto De repente ela grita e começa a dizer Volta lá pros seus amigos que são tudo pra você Essa turma de malandro, todo mundo é vagabundo Os seus parentes não prestam, ela acaba com o meu mundo Já não sei o que fazer, vai aqui o meu protesto É só fazendo amor que ela diz que ainda presto É só fazendo amor que ela diz que ainda presto Fiquei sabendo que a mulher que era minha Tá apanhando igual pandeiro no forró Que ele sai e só volta na madrugada Numa caixa assada nada, tá batendo sem ter dó O combinado é que se eu deixasse eles Eles jamais encostavam o dedo nela Mas que malandro, que moleque, que safado Fingi de apaixonado só pra poder bater nela Assim eu pego aquele cara Eu meto o pé na cara dele Eu tô pesado e mutinando Eu tô nas trevas, eu tô borrando Eu meto a mão na cara dele Assim eu pego aquele cara Eu meto o pé na cara dele Eu tô nas trevas, eu tô pesado Ponto a pé e mutinando Eu meto o pé na cara dele Fiquei sabendo que a mulher que era minha Tá apanhando igual pandeiro no forró Que ele sai e só volta na madrugada Numa caixa assada nada, tá batendo sem ter dó O combinado é que se eu deixasse eles Eles jamais encostavam o dedo nela Mas que malandro, que moleque, que safado Fingi de apaixonado só pra poder bater nela Assim eu pego aquele cara Eu meto o pé na cara dele Eu tô pesado e mutinando Eu tô nas trevas, eu tô borrando Eu meto a mão na cara dele Assim eu pego aquele cara Eu meto o pé na cara dele Eu tô nas trevas, eu tô pesado Ponto a pé e mutinando Eu meto o pé na cara dele Eu tô nas trevas, eu tô pesado Ponto a pé e mutinando Eu meto o pé na cara dele Ei, malandro, você vai apanhar bonito Senhora, foi você quem me deu vida Deu amor e deu guarida Me ensinou a caminhar Senhora, desde que me concebeu Corrigiu os erros meus Mesmo antes de eu errar Foi Deus que fez você quem você é Santa mãe, santa mulher Meu refúgio, noite e dia Senhora, sei que você merecia Mais canção, mais poesia Mais amor, menos sofrer Senhora, você é meu universo É a rima dos meus vestes A razão do meu viver Adoro Seu sorriso terno e branco Os seus cabelos brancos Que anunciam o entardecer Se um dia a morte chegar pra senhor Morro antes dessa hora Pra deixar você viver Mamãe, que amor De chegar pra senhor Morro antes dessa hora Pra deixar você viver Adoro Seu sorriso terno e branco Os seus cabelos brancos Que anunciam o entardecer Se um dia a morte chegar pra senhor Morro antes dessa hora Pra deixar você viver Mamãe, se a morte chegar pra senhor Morro antes dessa hora Pra deixar você viver Pra deixar você viver Pra deixar você viver Quero alugar uma casa Pra poder morar com ela Dizem que ela não presta Não me interessa Eu só gosto dela Quero alugar uma casa Pra poder morar com ela Dizem que ela não presta Não me interessa Eu só gosto dela Seu passado Seu passado não importa Tô cansado de saber Mas estou gamado nela Eu só penso nela O que vou fazer Pode falar à vontade Que eu pouco tô ligando Pois quem fala tem despeito Não vejo defeito Eu estou amando Eu estou amando Quero alugar uma casa Pra poder morar com ela Dizem que ela não presta Não me interessa Eu só gosto dela Quem está falando dela Não conhece seu sabor Qualquer homem fica louco Se provar um pouco Desde seu amor Se eles falam do meu bem Mas aumentam seu cartaz Dizem que eu estou louco Tô achando pouco Tô querendo é mais Quero alugar uma casa Pra poder morar com ela Dizem que ela não presta Não me interessa Eu só gosto dela Quero alugar uma casa Pra poder morar com ela Dizem que ela não presta Não me interessa Eu só gosto dela Quero alugar uma casa Pra poder morar com ela Pra poder morar com ela Dizem que ela não presta Não me interessa Eu só gosto dela Quero alugar uma casa Pra poder morar com ela Dizem que ela não presta 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 Dizem que ela não presta